Olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Gerais FM. Eu falo agora, ao vivo, com a Daniela Ramos, que é membro do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 na cidade de Abadia dos Dourados. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Clarice. Boa tarde a todos da Rádio Gerais. Boa tarde. Daniela, hoje, nesta quinta-feira, quais são os números referentes ao coronavírus aí em Abadia? Então, tivemos um caso suspeito, né? Ela é uma mulher, ela tem 24 anos, né? Ela chegou na unidade, ela chegou com diarreia, cefaleia, com dor de garganta, né? Deu febre, mas não foi contínua, sabe? Ela deu febre uma vez. Em relação a essa paciente, quais mais informações você tem? Ela chegou a fazer o teste ou ela está em isolamento? Como é que está esse processo, Daniela? Ela está em isolamento, né? Ela vai estar em isolamento durante sete dias, né? E depois desses sete dias, a gente vai fazer o teste rápido nela, né? As pessoas que tiveram contato com ela estão em isolamento, né? E, assim, graças a Deus, não tivemos nenhum caso positivo, né? A gente torce para isso não acontecer. É bom enfatizar nesse momento até, Daniela, porque muitas pessoas estão falando que esse caso já está confirmado. Então, vocês não fizeram até agora nenhum teste, nenhum rápido, nenhum de suave. Nenhum teste, porque até então não deu sete dias, né? Que a gente precisa para fazer esse teste nela. Eu queria até te perguntar e pedir para você esclarecer para o pessoal de casa, por que tem que esperar esses sete dias, Daniela, para a realização do teste? Então, até então foi passado para a gente que até passar os sintomas, né? Durante sete dias ela vai estar em isolamento. A gente vai ver como vai proceder os sintomas, né? E nesses sete dias a gente faz o teste. Antes desse dia pode dar um... O teste não é confirmado, certo? Pode dar... Como que eu te explico? Um falso negativo, um falso positivo? Não, assim, esse teste não costuma dar falso negativo. Mas, assim, pode não ser apropriado, sabe? Esse antes dos sete dias. Entendo. E nesse momento, então, mais uma vez enfatizando, ela segue em isolamento e todas as pessoas que tiveram contato também. Não foi feito o teste rápido nenhum nela. A gente, né, informa a população, né, que está tendo muitas perguntas para a gente, que não tem nenhum caso positivo na cidade. Uhum. E falando mais em relação a isso, as pessoas que tiveram contato também estão sendo monitoradas por vocês em abadia, né? Isso, aham. Vão ser monitoradas também por sete dias, né? Caso algum deles apresente alguns sintomas, a gente pediu para entrar em contato com a gente, ou a gente também vai estar entrando em contato com eles, né? Qualquer sintoma também, a gente vai fazer o teste rápido neles, mas estão todos em isolamento. Uhum. Daniela, e falando um pouco melhor sobre a prevenção aí na cidade de Abadia, também sobre o coronavírus, hoje, como é que vocês estão com as medidas protetivas, uso de máscara, como é que está o funcionamento aí na cidade em relação a isso? Então, a gente fez as lavagens nas ruas, né? Com hipoclorito de sódio em todas as ruas. A gente fez nas unidades básicas de saúde, né? Onde está ocorrendo a vacinação contra a influência, né? A gente orienta a fazer uso de álcool em gel, né? E hoje a gente fez um decreto em cima da orientação do Romeu Zema, né? Que é para toda a população usar máscara. Se for em algum supermercado, em algum lugar, na lotérica, correio, use a máscara, né? E outra coisa que a gente pede também, que a gente orienta, é para dar distanciamento no correio, né? Nessas áreas onde tem mais pessoas. Se chegar lá e tiver muita gente, volta outra hora, né? Para evitar aglomeração. Daniela, muito obrigada por essas informações. A gente vai continuar acompanhando esses casos em Abadia, aqui em Coromandel e também na nossa região. Mais uma vez, muito obrigada e uma ótima tarde para você. Eu te agradeço, para você também. Muito obrigada.